Em 1 Coríntios, no capítulo 2, dos versículos 9 a 11 está escrito Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está. Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Às vezes, você está vivendo algo na sua vida e sente que nada dá certo e nada prospera. Você está fazendo o seu trabalho corretamente, dirigindo com dedicação os seus negócios. E faz tudo direitinho, mas nada vai pra frente. É porque você faz tudo certo no mundo natural. Mas no mundo espiritual, existem travas que estão impedindo e até sabotando as suas tentativas para crescer na vida. E o pior erro nosso é acreditar que tudo o que existe nesse mundo se resume ao mundo natural em que vivemos. E nos esquecemos de que o mundo espiritual é quem governa a nossa vida. E o mundo espiritual se resume principalmente em ouvir e ser guiado por Deus. Por isso, se você quer conquistar os teus sonhos, e se você quer que os teus projetos prosperem, você precisa parar de ser guiado pelo mundo natural e começar a ouvir a voz de Deus. E a obedecer o que o Espírito Santo de Deus está falando contigo. Por isso, todos os dias, nós estamos aqui, no nosso momento de oração com Deus, para buscar a presença do Senhor nas nossas vidas. E assim ouvirmos a Tua voz, para entendermos o que o Pai quer de nós. Eu me chamo Vanessa Santos e te recebo com toda a paz do Senhor. Vamos hoje renovar a nossa aliança com Deus e pedir que Ele aumente a nossa fé, para podermos trilhar o nosso caminho, confiantes do Teu poder sobre nós. Então já coloque os seus pedidos para Deus, aqui nos comentários do canal, que nós vamos orar por você. E curta e compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos, para levar a Palavra de Deus para mais pessoas. E profetize com fé, para realizar as suas bênçãos. Senhor, derrama as Tuas bênçãos sobre mim e sobre toda a minha família. Em nome de Jesus. Pense em todas as bênçãos que deseja receber do Senhor. Senhor, derrama as Tuas bênçãos sobre mim e sobre toda a minha família. Hoje é segunda-feira, dia 21 de agosto de 2023. E vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui, em Tua presença, para Te entregar o controle total das nossas vidas. Fala conosco, Senhor, pois queremos ouvir a Tua doce voz. Ajuda-nos a entender a Tua vontade e nos mostra a direção a seguir. Abra todas as portas da nossa vida e libera todos os caminhos fechados. Assuma, Senhor, o controle total de tudo o que temos, para que os nossos desejos e vontades estejam alinhados com os Teus. Pedimos, Pai querido, que a Tua mão vinha agora sobre nós e que nos dê o livramento de toda a obra do maligno, de todo acidente, assaltos, balas perdidas, laços de morte, de enfermidade do corpo e da alma e de todos os inimigos que se levantam contra nós. Abra os nossos olhos, Senhor, para as Tuas verdades, para os ensinamentos da Tua palavra e para a Tua sabedoria. Ajuda-nos, meu Deus, nos momentos mais difíceis a termos um entendimento de clamarmos a Ti. Porque temos sede de Ti, Senhor, e desejamos beber da Tua fonte de águas vivas e mergulhar em Teus rios de águas profundas. Ensina-nos, Pai, a interpretar as Tuas promessas para nós, para descobrimos qual é a nossa verdadeira missão aqui na Terra. Pois queremos conhecer os nossos dons e talentos para fazer a Tua vontade e usar as nossas habilidades para a Tua honra e para a Tua glória. Desejamos realizar o Teu reino aqui na Terra e sermos instrumentos da Tua vontade. Consagramos esse dia, Senhor, para que tudo seja feito de acordo com os Teus planos para nós, porque Tu és o nosso Deus e o nosso amado Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na Terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, para que entre com a Tua providência na vida deste irmão e desta irmã, que me acompanhe agora em oração e realize os Teus desejos e as Tuas necessidades. derrama, Senhor, as Tuas bênçãos de sabedoria, de fartura e de prosperidade em sua vida. Traga, meu Deus, o sucesso em todas as áreas da sua vida. Abra todas as portas de emprego e de trabalho e prospera a Tua vida profissional e financeira. Entra na Tua casa, Senhor, e abençoa todos os membros da Sua família. Ilumina cada um com a Tua luz de amor, de paz e de prosperidade. Traga a Tua fartura para a Tua mesa. Enche os Teus celeiros com a Tua provisão. Transborda o Teu cálice e traga abundância para todos os Teus caminhos. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua avar e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos. No Salmo 41, versículo 2, e diz assim, O Senhor o protegerá e preservará a sua vida. Ele o fará feliz na terra e não o entregará ao desejo dos seus inimigos. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos a Tua proteção e o livramento de todos os nossos inimigos. Desejamos ser felizes na terra, Senhor, e receber o Teu amor e o Teu cuidado por nós. confiamos em Ti, meu Deus, e buscamos a Tua presença em nossas vidas. Seja a nossa luz, Pai querido, e afasta tudo aquilo que não provém de Ti. Seja a cura para todas as nossas enfermidades e sara a todas as nossas feridas. Seja o nosso advogado fiel e julga as nossas causas com justiça. E seja o nosso bom conselheiro e dirija os nossos passos. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fatalo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a ti que nos acompanhe em todos os momentos dessa semana que se inicia. Leva, meu Pai, todos os pedidos de oração que foram feitos aqui neste canal e faz o teu milagre na vida de cada pessoa que orou aqui comigo. Esteja conosco, Senhor, em todos os momentos do nosso dia e nos livra dos perigos escondidos e de toda a obra do mal. Coloca a tua prosperidade, Senhor, em todas as áreas da nossa vida, traga o pão para nossa mesa, concede um emprego, ajuda financeira, aumenta nossa renda, Senhor, e multiplica nossa colheita. Entregamos essa semana que começa em tuas mãos e confiamos que fará o melhor por nós. agradecemos a ti, Senhor, de todo nosso coração e em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e te proteja de toda a obra do mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. amém.